AHHHH! 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 OLA PUSHOL! DO CLIFFL! E hoje trago-vos Five Nights at Freddy's 3 Sim, a terceira versão Eu não joguei a 2ª porque eu sou estúpido Agora os personagens são tipo robôs Porque no Five Nights at Freddy's 2 eles morreram, supostamente. Ok, eu não quero ouvir a chamada. Faz aqui os três boniquinhos, olha aí, sonquilhas. Mas depois por trás são bad mouse. É ué. Já está aqui um. Vou chamar, olha. Eu já sei como é que se faz isto, ou seja, por exemplo, as personagens, agora está aqui o urso, com o play audio. É chamar eles para a câmara 9, e nós estamos aqui, ali está ali, e eu. Aqui é mais ninguém, espero bem que não, está aqui a raposa, não sei se é a raposa mesmo, ou é ali só a máscara dela. Só sei que Five Nights at Freddy's 2 é muito mais assustador, mas é por isso mesmo que não trouxe, porquê? Porque cago-me todo, fica a cadeira toda coberta de castanho. Estou na boa agora, não sei onde é que eles estão mesmo. Man, 5 da manhã, na boa, não aconteceu nada. Isto é o momento de relaxar. Você quer relaxar? O que é sentido? Ah tá. Easy. Cuidado, três crianças ficam contentes. Pronto, muito bem. Follow me, ok. Fecha que eu te sigo. Vou te seguir então. Vai acontecer qualquer coisa? Erro. O que é que se passa? Não sei. Oh oh, vídeo erro, vídeo erro, vídeo erro, vídeo erro. Vamos então aqui, fazer o restart da camera system. Já está? Muito obrigado. Ok. Ah, está ali um. Ah, estás em andamento. Nós somos umas personagens burras, porquê? Estou a falar da personagem do jogo. Então se sabe. Olha, vem então. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Então se sabe que isto está cheio de monstros. Porquê que ainda quer? De vir cá para ganhar dinheiro. Se cara é o dinheiro que ele ganha muito. Bom, vou chamá-lo aqui, vou chamá-lo aqui. Vídeo erro, vídeo erro, vídeo erro. Vídeo erro. Então vá, bora, bora, bora. Ok. Tudo easy, tudo fácil. Até agora. Três da manhã. Estamos a aguentar fortemente bem. Ai, que medo, meu fosco! Vamos continuar. Até agora eu não estou a ver ele. Estou a mudar de câmera bem rápido. Não tenho dinheiro para comprar câmeras de novo. Ai, meu Deus. Rápido, rápido. Rápido, pá. Onyx. Grande gritaria. Eu vou chamá-los para aqui, olha. Eu vou chamá-los para aqui. Pronto. Tenho que estar concentrado. Calma, 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 calma. Olha neste aqui. O que é que andas a fazer, amiguinho? Não sei. Ah! Ai, que susto, meu Deus. Ai, ai. Quatro da manhã. Quatro da manhã. Vamos aguentar firmes. Vamos aguentar a rua, a rua. Isso. Como é que eu sei? Onde é que ele está? Se eu não o vejo. Ok. Vamos lá. Muito bem. Ahn. Oh, meu Deus. Anda lá. Despaixa-te. Cinco da manhã. Passa lá para as três da manhã. Vá, anda lá. Rápido. Easy, produtores. Eu vou dizer uma coisa. Acho que eu sou o melhor vigilante do bairro. A sério. Sem dúvida alguma. Sou o melhor vigilante. Firme. Não me assustei. Na boa. Pronto. Agora vamos fazer um minigame. Qual é o minigame? Sim. Iiii. Exatamente. Agora somos o coelho. Ah, meu Deus. O que aconteceu com o meu amigo? Ai. Pronto. Vai-me apanhar. Ai, meu Deus. Me apanhou. Ah. Bem-vindos, para a gente ter gostado do Five Nights at Freddy's. Se querem mais, digam nos comentários. Dê um like com o apoio. Adicione os vídeos aos favoritos. Se inscrevam quem não é inscrito no canal. Para não perder nenhuma atualização. E vencerem uns perdedores, não é? Assim forte. Muito bem. Também sigam nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Para ficar a par de tudo o que acontece aqui. Então, se você gostado, clique no gostei e deixem os vídeos aos favoritos. Também sigam-nos nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Ok? Estou muito obrigado por assistir. Fica bem. Até a próxima. Tirei a bola. Tipo, eu gestei. Só que o gajo faz. Ai. Não consigo tirar. É bicha. Vamos.